Gente, você viu aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a grande quantidade de chuvas, rios que ocuparam os espaços urbanos lá na cidade de Porto Alegre e cidades vizinhas. E moradores lá do município de Guadalupe, localizado no sul do Piauí, vão participar de uma simulação de evacuação da área próxima à usina hidrelétrica de Boa Esperança. A ação será realizada nos próximos dias, 26, 27 e 28 de maio, sob coordenação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. Por isso nós vamos conversar a partir de agora com a Patrícia Neves, que é coordenadora de implantação do Plano de Ação de Emergência da CHESF, para explicar um pouco para a gente o que é que vai acontecer lá. Ela está com a gente aqui via videochamada para explicar um pouco para nós. Ela fala direto de Recife e aí nos explica um pouco dessa situação. Uma ótima tarde, muito obrigado por atender a nós aqui, doutora Patrícia. Eu queria que a senhora nos ajudasse a compreender um pouco como é que vai ser esse trabalho. E vocês estão observando riscos que justifiquem um plano de evacuação lá em Guadalupe? Não, boa tarde, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. Joelson, é muito importante a gente esclarecer que não há risco algum, tá certo? Então, o que vai ser feito nada tem a ver com riscos ou chuvas ou nada dessa natureza, tá certo? O que vai ser feito lá é simplesmente uma cultura de prevenção em atendimento a uma legislação brasileira que existe para todos os empreendedores de barragem. Então, essa atividade que a gente vai fazer agora e que tem um envolvimento muito forte da comunidade, ela já está sendo feita há alguns anos. Desde 2019, que a gente está em tratativas com as defesas civis dos municípios que ficam ali próximos à usina de Boa Esperança, que são Guadalupe e São João dos Patos. Então, nesse tempo aí, desde 2019, a gente definiu com eles as placas de sinalização, que são placas que a gente instala ao longo de vias, que seriam as rotas que as pessoas deveriam seguir no caso de uma eventual emergência. Caiu o sinal da doutora Patrícia? Nós tivemos aí um problema com o sinal da doutora Patrícia, vamos ver se a gente vai reestabelecer a doutora Patrícia Neves, que é responsável pela coordenação desse plano de emergências estabelecidos pela CHESF. Vamos lembrar que a cidade de Guadalupe fica ao lado da barragem de Boa Esperança, responsável pela produção de energia elétrica, de fornecer a energia elétrica à rede de energia brasileira e ter um papel nesse equilíbrio da energia no nosso país. Eu já tenho contato de novo com a doutora Patrícia. Bom, doutora Patrícia, a senhora falava sobre as placas de orientação que existem na região para ajudar na evacuação das pessoas. Isso. Então, esses elementos são elementos de autoproteção que a gente instalou lá na comunidade, próximo à barragem, e fazem parte de toda essa cultura de prevenção. Então, foram definidos como é que seriam os dizeres dessas placas, como é que seriam os desenhos, que locais elas ficariam. A gente também definiu, junto com a Defesa Civil, já ao longo desses anos, como é que a gente avisaria a comunidade. Então, a gente está instalando sirenes fixas e sirenes móveis que ficam em cima de carros, que vão circular nas áreas, quando a gente for fazer os treinamentos. E aí, agora, a gente está nessa fase final, que para a comunidade parece que foi agora que se começou, mas, na verdade, tem mais de anos aí a gente fazendo isso. Então, finaliza agora, que é com o cadastro da comunidade que fica ali, próxima da barragem. Então, a gente vai ter um cadastro porta a porta, as pessoas vão na casa das pessoas, devidamente identificada com o fardamento da empresa. A empresa que está fazendo esse serviço para nós é a Geometriza. Eles vão com folders informativos, eles vão com carta, com a logomarca da Chesp, explicando. Então, além de esclarecer as pessoas, eles vão pegar informações sobre quem mora naquela casa, se tem animais, se alguém tem alguma dificuldade de locomoção. E para que é isso? Para que a gente conheça a comunidade que está ali no entorno, porque, no eventualidade, a gente já tem as informações. Então, é muito importante deixar claro para todos que não têm nada a ver com nenhum evento que possa estar acontecendo ou que a gente esteja mapeando. A região ali está entrando, inclusive, em regime de seca. É início do período seco, está certo? Finalizou o período úmido agora, o reservatório está ótimo, 100% de capacidade, e agora a gente vai começar o período seco. Então, as chuvas estão se arrefecendo, nada tem a ver com isso. O que a gente está fazendo é um treinamento orientativo que é visando justamente essa prevenção, essa cultura que todo cidadão tem esse direito de ter, de saber se resguardar e de ter essa informação de para onde ir, o que fazer, por quê, em uma eventual emergência que possa vir a acontecer. Está certo? Então, Patrícia, ficou claro que não há nenhum tipo de risco. Agora, quando a senhora fala sobre emergência que possa acontecer, quando vocês simulam, vocês simulam que tipo de emergência? O estouro da barragem? O que tipo de situação é que vocês preveem? Essa ação é uma ação que a gente chama de segurança de barragem, está certo? A política, que é o regimento brasileiro, é uma política de segurança de barragem. E o que é que ele simula? Ele simula exatamente isso. Se alguma estrutura da barragem vir a colapsar, essa água se direcionará para que local? Então, a gente tem isso tudo mapeado, tudo mapeado. Isso já é de posse da própria Defesa Civil dos Municípios. Os municípios com essas informações fazem seus planos de contingência, que são o desdobramento exatamente de ações em uma eventual emergência que possa vir a acontecer. Está certo? Então, esse é o motivo, digamos assim, é a ação, é o motivo de tudo isso ser organizado. Apesar de ser muito remoto, como a gente já falou, a barragem tem vários instrumentos, que a gente faz leituras, acho que a gente acompanha o seu comportamento. Feito, por exemplo, um paciente que vai para o médico, a gente mede temperatura, mede pressão, a barragem é a mesma coisa. A gente tem vários instrumentos instalados, a gente tem uma equipe dedicada que fica fazendo essas leituras, a gente acompanha isso há mais de 30 anos. Então, a gente tem todos os gráficos, com todos os limites. Então, tivemos mais uma vez, tivemos dificuldade na conexão com a Recife, que é onde está sendo pensado, projetado, essa ação de treinamento, de testes em situações de emergência, de evacuação da cidade de Guadalupe, no sul do estado, onde está a barragem de Boa Esperança, apenas repetindo, não existe nenhum sinal possível de catástrofe ou de problema na barragem, mas, por questões de protocolo e segurança, a barragem de Boa Esperança passa por um, ou quem vive no entorno, passa por um treinamento especial dessa situação. Nós queríamos agradecer, inclusive, à doutora Patrícia Neves, pelas declarações, pelas explicações. Ficou absolutamente claro que os treinamentos que acontecerão na semana que vem estão diretamente ligados à prevenção, sem que haja, se veja ou se enxergue qualquer tipo de risco na barragem de Boa Esperança. Essa estrutura construída aí entre os anos 60 e 70 no estado do Piauí, que contribui tanto para a rede, o fornecimento de energia elétrica em todo o nosso país.